E paz, queridos! E é sobre a paz que nós estamos falando. Como ter paz de uma maneira prática em 2018? Nós falamos sobre ter paz conosco mesmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre ter paz com os outros? Na verdade, aí já complica, né? De repente você já está pensando aí, paz com os outros já complicou tudo. Mas não complicou nada. Na verdade, nós podemos ter algumas ações práticas para nos ajudar a ter paz com os outros. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é respeitar as diferenças. Nós temos uma grande dificuldade em respeitar a opinião das pessoas que pensam diferente da gente. Mas eu posso te falar, isso vai acrescentar muito. Às vezes é necessário que pessoas pensem diferente de você para te ajudar a crescer. Então, no meio dos casais, em uma conversa, e não em discussões, mas conversas, é tão importante a gente ouvir a opinião do outro no meio da família. Nós não pensamos iguais. Ninguém pensa igual. Nós gostamos de encontrar pessoas que pensem iguais a nós. Mas isso pode ser um impeditivo para o seu crescimento. Então, aprenda a respeitar as diferenças. Não queira ter a última palavra em tudo. Não queira ser o dono ou a dona da razão. Às vezes nós temos que ceder. Isso faz parte também do nosso crescimento. Uma outra coisa muito importante, e que nós temos acompanhado e visto quantas pessoas sofrem com isso e não conseguem ter bons relacionamentos, é por causa da questão financeira. Pegar dinheiro emprestado e não pagar, emprestar o nome de outras pessoas, pegar cheque emprestado, fazer negócios, abrir empresa no nome de outras pessoas, e deixar a pessoa com o BO depois, né? Então, evite emprestar, evite fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque, de repente, você não consegue cumprir com o seu compromisso. E essa pessoa nem olha mais para você, ou fica te cobrando amizades de anos, e, de repente, se perdem por causa de questões financeiras mal resolvidas. Evite fazer isso, e se você tem pendências, tente resolvê-las. Isso é muito importante. Falando em pendências, entra uma outra questão aí, que às vezes não tem necessariamente a ver com questões financeiras, mas pendências nos relacionamentos. Alguma coisa que você não resolveu lá atrás. Existe aí uma palavrinha chamada perdão. E o perdão, para algumas pessoas, é algo meio indigesto, né? Deixa eu dizer uma coisa. Duas coisas sobre o perdão. A primeira delas, o perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver com você. Algumas pessoas falam, como eu posso perdoar tal pessoa por ter feito isso? Mas quem disse que você tem o poder de que algo aconteça, ou deixe de acontecer a ela? Quando você resolve perdoar, você está abrindo mão daquela situação. E aí, sabe o que vai acontecer? Isso vai trazer bênção sobre a sua vida. E aí, vem uma outra sensação, e eu costumo dizer isso muitas vezes. O perdão não é justo. Mas nunca foi justo. O perdão não é uma questão de justiça. O perdão é uma escolha de liberação. Quem disse que o Senhor nos perdoa todos os dias, né? E isso é justo? Nós não pensamos dessa forma. Porque, na verdade, nós gostamos de misericórdia para nós, e justiça para o outro. Então, perdoe. Perdoe. Porque você não vai ganhar nada com essa situação. Você não vai ganhar nada com isso no seu coração. Quando nós carregamos uma situação por muito tempo, ela só tende a piorar, a apodrecer dentro de nós. Nós somos seres vivos. Nós temos uma vida maravilhosa para viver. Você tem 12 capítulos aí, novos desse livro, para escrever neste ano de 2018. Então, querido, perdoe. Isso vai ser bênção sobre a sua vida. Deixe Deus cuidar de todas as coisas. Sabe que nós precisamos exercitar isso várias vezes. Pedro, todo cheio de razão, chega para Jesus e fala assim, quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes? E ele diz, Jesus responde para ele, sete? Não. É setenta vezes sete. São incontáveis as vezes que nós vamos precisar perdoar. Mas posso te dizer uma coisa, quando você perdoa, você tem paz. E se você deseja paz para 2018, tenha paz com os outros. Tenha paz na sua casa. Deseje que a sua casa seja um ambiente de paz. Isso vai trazer algo, vai trazer saúde para a sua vida. Deus te abençoe.